Veja que pena essa moça bonita que ainda acredita que sabe o que quer Calou-se acanhada num canto parado num ponto, manteve perdido o olhar Pensa na vida, paixão infinita que desde pequena sente por viver Tem tanto querer, mas há de entender, tem tempo pra tudo iluminar Deixa de uma vez de ser só passageira Do rumo que leva a sua ambição Deixa de pensar que tudo é brincadeira Acho que isso é síndrome de pé Acho que isso é síndrome de pé Com você, sem você, a putaria vai rolar Segue o trecho, segue em frente, que a rev vai começar Grave e bate, vou dar balançar 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 Acho que os meninos é ruim É pouco as palavras Do solteiro e as piranha Vai se solta pra na cara Solta pão, solta pinha Solta pão, solta pinha Solta pão, solta pinha Solta pão, solta pinha Vem xerecao, vem xerequinha Desce na porta no pau e se acaba Vem xerecao, vem xerequinha Desce na porta no pau e se acaba Tira a calcinha E posiciona na bunda E posiciona na bunda E posiciona na bunda E posiciona na bunda Quebrada E posiciona na bunda E posiciona na bunda Quebrada E posiciona na bunda Quebrada Nas meninos é piru a todo lado O São Paulo Vai ser piru a todo lado É o ritmo dos bailes de Vuga Funk original O mais foda do mundo